Se eu passo a vida E tantas promessas Sabes bem que eu te entendo Mas entende-me a mim Espera por favor Estarmos seguros os dois Se me passa a vida Se me passam os anos Se me passa o amor Agora decide Anda vamos para o latismo Que queres que te minta Que invente o que não sinto Fizeste-me perder tempo Covarde, sem sentimentos Tu só pensas em mim Agora decide Anda vamos para o latismo Que queres que te encane Que mude para agradar-te Sou eu a que vai ganhar-te E assim vou demonstrar-te Que já posso ser feliz Não te peço que entendas Se não me entendo eu Apenas o que sei É que deixar-te não posso Tu és a minha vida O meu único amor E quando penso mudar Na verdade tenho medo Sentes medo a crescer Tu falta valor Não sabes decidir Nem dás conta que a mim Se me passa a vida Se me passam os anos Se me passa o amor Agora decide Anda vamos para o latismo Que queres que te minta Que invente o que não sinto Fizeste-me perder tempo Covarde, sem sentimentos Tu só pensas em mim Agora decide Anda vamos para o latismo Que queres que te engane Que mude para agradar-te Sou eu a que vai ganhar-te E assim vou demonstrar-te Que já posso ser feliz Agora decide Anda vamos para o latismo Que queres que te minta Que invente o que não sinto Fizeste-me perder tempo Covarde, sem sentimentos Tu só pensas em mim Agora decide Anda vamos para o latismo Que queres que te engane Que mude para agradar-te Sou eu a que vai ganhar-te E assim vou demonstrar-te Que já posso ser feliz Agora decide Anda vamos para o latismo Que queres que te minta Que invente o que não sinto Fizeste-me perder tempo Covarde, sem sentimentos Tu só pensas em mim Agora decide Anda vamos para o latismo Que queres que te engane Que mude para agradar-te Saber o que vai ganhar-te E assim vou demonstrar-te Que já posso ser feliz Que queres que te engane Obrigado.